E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma dica, uma dica super importante sobre o POU M60 POR, novo POU MR e como você já conhece aqui, esse laranjinha com cinza. Quando a gente pegou esse controlador de carga, a gente notou um probleminha, tem até um vídeo aqui no canal, erro de leitura, erro de corrente, que no antigo era bastante problemático com isso, e nesse aqui não tinha visto quase diferença. A única coisa que a gente tinha visto de diferença foi um pouquinho de diferença na tensão informada aqui, que às vezes a gente configurava aqui para 14.4 volts, porém nos seus terminais que vão para a bateria, ele dava 14.2, e a gente estava aqui no 14.4, dava essa diferença, às vezes de 0.2, às vezes de 0.3 volts. E aí a gente usava um subterfúgio, que era elevar a tensão aqui na configuração de 14.6 volts, para poder sair aqui os 14.4, porém existe uma forma correta de fazer, que é a calibração do POU MR, e aí eu vou te dizer como fiz, e qual é a forma mais correta de fazer, até mais fácil para o amigo leigo. Depois de um tempo, eu recebi até um e-mail do amigo Roberto aí, inscrito no canal, que me falou, Tarsísio, por que você não faz o vídeo da calibração? Eu até já vi um vídeo, me mandou um videozinho desse amigo Roberto, eu até já tinha feito isso e comentado, se não foi com esse Roberto, foi com outro Roberto amigo do canal, tem aí nos comentários do canal. Sobre esse ajuste que eu tinha feito, tinha resolvido alguns problemas desse controlador, problemas entre aspas, que é mais problema de configuração, falta de instrução, do que problema mesmo do hardware dele. O ideal é que viesse todo perfeitinho, que nem a linha aí da EPEV, é Tracer, que realmente ele tem a calibração perfeita, desempenho perfeito, mas como não tem, e é quase a metade do preço daquele, com pequenos ajustes você coloca ele para funcionar corretamente. E como eu tinha dito, eu apenas tinha feito elevação da tensão aqui, para compensar o que estava faltando aqui, hoje, se eu vou dar só uma conferida aqui para vocês verem, já é finalzinho de tarde, 25.5, 25.6, ele bate certinho aqui, 25.57, 25.5. Não tem a quarta casa decimal, mas hoje bate perfeitinho aqui, a tensão, apenas fazendo essa calibração. E com essa calibração, você também resolve outros problemas, que muita gente aí fala, ah, antes de chegar no estágio, no terceiro, no quarto estágio, ele às vezes para a produção, tem a ver com dois problemas. Primeiro, a tensão muito elevada da string, a gente viu que esse novo controlador, ele, aqui, funciona perfeitamente, não tem esse problema, porque não trabalha com a tensão alta na string, trabalha com mais corrente, As placas aqui estão associadas de forma em paralelo, de forma que manda aí uma tensão até 41 volts e manda mais corrente e também foi feita a calibração da tensão desse controlador. Com a tensão calibrada, ele, aqui, não dá qualquer problema de corte, de carga, de precisar desligar ou ligar, disjuntou para voltar a produzir, nada disso, apenas com a configuração correta. E agora vamos aprender a fazer a calibração aí, de forma correta, porque eu poderia te ensinar como eu fiz a primeira vez, porque eu já tenho experiência. Eu desliguei a produção solar, desliguei o disjuntor ou desliguei o inversor e, quando a bateria estava estabilizada, eu verifiquei com o multímetro a tensão nos polos da bateria E depois eu configurei e fiz a calibração com base naquela tensão que eu estava olhando nos terminais da bateria. Só que existe uma forma mais técnica, mais precisa, para você calibrar aí seu POM-R, que é você desligando aí do sistema, desligue seu painel fotovoltaico, desligue aí o polo da bateria, você pega uma fonte de 12 volts, compara aí 12 ou 24 volts, você coloca o multímetro nessa fonte e vê a tensão exata dessa fonte. Se a fonte tiver, por exemplo, de 12 volts, tiver 12.5, aí você vai conectar aqui, na entrada da bateria, lembre, está desligado aqui a produção fotovoltaica, você tira esse cabo, bota a fonte aqui, quando você verificar a tensão na fonte, como é que eu vou verificar? Ou um voltímetro desse, pessoal, ou um multímetro, quem tiver, tem que ter um instrumento, ou aquela fonte que mostra a tensão, e que seja uma medição de precisão. Você vai conectar essa fonte aqui, e ele vai mostrar a tensão aqui no painel, como se fosse do banco de baterias. Aí você vai vir aqui, em calibrar, vai segurar um pouquinho, quando começar a piscar, você vai ajustar aqui, na seta para cima, na seta para baixo, e colocar na mesma tensão que você está vendo na sua fonte, no voltímetro da sua fonte. Você fez isso, ele vai bater certinho, vai ficar calibrado a tensão do controlador com a da bateria, que é isso aqui, e vai começar a mandar, quando você configurar 14.4, ele vai estar medindo aqui, 14.4, vai estar nos voltímetros de sua bateria, 14.4. Isso, lógico, pessoal, sem consumo, né? Quando consumir, que baixar lá, vai baixar aqui. Mas, vai ficar calibrado, e ele calibrado vai resolver esses problemas, às vezes, de mudança de um estágio para o outro, e inúmeros outros problemas, ele vai funcionar da forma correta. É assim que faz a calibração. Calibrou, apertou no set, gravou a configuração, está calibrado seu banco de baterias. Agora eu vou até dar uma conferida para ver se continua a mesma tensão, porque eu segurei demais, e pode ter variado aqui, 25.4, deixa eu sair daqui, para ver se está batendo. 25.4, certinho aqui, está calibrado o OMR Pro, e vai funcionar de forma correta, com a calibração dele da tensão de saída, com o banco de baterias. Para que não fique dúvidas, resolvi aqui gravar com a fonte, pessoal. Você vê, não tem nada ligado nele, só o cabinho aqui da própria fonte. Ajustei a fonte para 14.4 volts, poderia ser para 12.0, ou 12.5. O importante é que a tensão que tiver na sua fonte, ou na fonte com o seu multímetro, com o seu voltímetro medindo, você coloque aqui na calibração. Antes de tirar ele lá do sistema e botar para cá, eu resetei ele, ele voltou as configurações de fábrica para voltar a mesma diferença de tensão. Então, veja, ele está mostrando 14.4 e está fazendo a leitura como se tivesse 14.6. Ou seja, se eu tivesse configurado aqui ele para 14.6 volts, ele só iria estar mandando 14.4. Pronto. Aqui, ele está com a diferença de tensão. O que é que a gente vai fazer? Vamos calibrar que nem o procedimento do vídeo. Fui aqui, cheguei aqui em calibrar. Ele vai mostrar a tensão que ele está lendo. Ele está lendo 14.6, onde é 14.4. E aí, a gente vai segurar. Quando começar a piscar, a gente vai ajustar a tensão real. 14.4, apertou no 7, está gravado. Gravou aí, já pode sair. Já pode sair aí. E aí, ele já começou a fazer a leitura correta. POM-R novo. POM-R ou POM-M60 Pro. Calibrado. Utilizando uma fonte que tenha o voltímetro. Ou uma fonte que você esteja utilizando um multímetro. Ou qualquer outra forma de aferição para poder comparar. Colocar a tensão que está aqui, aqui nele. Para bater certinho. Entendeu?